Assim que o governo anunciou que faria uma reforma na Previdência, os trabalhadores que estão prestes a se aposentar e aqueles que literalmente sonham com a aposentadoria ficaram preocupados. É o caso da Salete, que é técnica em enfermagem. Ela tem 49 anos, sabe que está longe de conseguir a aposentadoria por idade. Já no que diz respeito ao tempo de contribuição, pela sua profissão precisaria de 25 anos, o que ela ainda não tem. Mesmo assim, a Salete já estava pensando na aposentadoria, fazendo planos. A gente sempre pensa que vai se aposentar, vai passear, vai se divertir, vai descansar. Mas é difícil, porque você nem sabe se vai chegar a se aposentar. Porque agora, com todas essas informações que não vêm concretas para a gente, então fica difícil. Então você não vê o futuro, você tem que ver só hoje ou amanhã, para frente, tem que deixar. Não tem segurança. É, insegurança sim. Para os trabalhadores, as mudanças propostas para a reforma da Previdência têm gerado muitas dúvidas e poucas certezas. A reforma da Previdência já é uma realidade e algumas definições estão bem claras. No dia 1º de outubro, os senadores aprovaram em primeiro turno o texto principal da reforma da Previdência. E entre essas definições está a idade mínima para se aposentar. Para as mulheres, 62 anos. E para os homens, 65. A advogada Clessida Artor, especialista em direito previdenciário, falou sobre essa mudança. Hoje o que nós temos de concreto, que não altera mais, é a idade mínima para o homem e para a mulher. 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Essa é a idade para quem está ingressando no mercado de trabalho e para a aposentadoria por idade. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, depende da regra de transição que ele vai se encaixar. São várias regras, depende de se é atividade especial ou se não é, se é atividade comum, quanto tempo tem de contribuição, para ver se ele se encaixa nos pontos, se ele se encaixa no pedágio de 50% ou de 100% e então verificar qual é a forma mais adequada. Esta semana, Clessida participou, a convite do senador Paulo Paim, de uma audiência pública de direitos humanos em Brasília, sobre a reforma da Previdência. Lá, falou sobre a aposentadoria de uma classe importantíssima na formação dos cidadãos, os professores. Hoje ela está com uma aposentadoria comum, porém privilegiada no tempo reduzido de serviço, para aqueles que trabalham no ensino fundamental, ensino infantil e médio. Mas de nada adianta dar essa possibilidade de aposentar com menos tempo, se a forma de cálculo é a forma comum, precisa de uma forma especial e isso não tem previsão na PEC 06. Então foi outro assunto em que nós discutimos e pedimos para que seja levado ao Senado no segundo turno. E a aposentadoria especial. Clessi falou de algumas preocupações sobre o que ainda não foi definido. O que não ficou definido é a forma de cálculo especial. Se a pessoa tem um tempo reduzido para trabalho, por exposição a esses agentes, se nós aplicarmos a regra comum, não adianta nada, porque na regra comum leva em consideração 60% da média contributiva, mais 2% por ano trabalhado, excedente a 20. Veja só, uma pessoa que trabalhou 25 anos na atividade especial, ela só tem 5 anos superior a 20. Então na média contributiva dela é 60, mais 10% ela iria receber, 70% na média contributiva. Portanto, não adianta nada tempo reduzido se não tem uma média de salário boa e 100% dessa média como benefício previdenciário. Como ainda há muitas incertezas, a reforma da Previdência tem dado um verdadeiro nó na cabeça dos trabalhadores, até dos especialistas no assunto. São tantas regras que são apresentadas que se para nós advogados é difícil o entendimento, imagino para o povo que tem outra lida, que tem outro conhecimento, é muito mais difícil ainda. Bom, quanto às regras, não tem nada definido ainda. Existe o que passou na Câmara e o que está no Senado, mas ainda há possibilidades de alteração no segundo turno. A data da segunda votação ainda não foi definida. Enquanto isso, trabalhadores como a Margarete não sabem ao certo o que vai acontecer. Ela tem 58 anos de idade e 25 de contribuição. Vê o sonho da aposentadoria cada vez mais longe. Preocupada a gente fica, não só eu, acho que como todas as pessoas que chegam numa certa idade, que trabalhou, e na hora de aposentar, muda a lei, fica mudando e você fica querendo uma palmeira. Vai para lá e para cá e não sabe, está na mão do governo, vê como que vai se aposentar. E se realmente vai chegar, se chegar no prazo da data, pode ser que mude de novo. Então a gente fica preocupada, sim. Obrigado. Obrigado.